Pisa na flor, Pisa na flor, Pisa na flor, Pisa na flor, na vontade do meu amor. Pisa na flor, Pisa na flor, Pisa na flor, Pisa na flor, na vontade do meu amor. Visa na pulô, visa na pulô Visa na pulô e não atrasa o meu amor Um dia que eu ia ser a sala de janeira Na rua da boa e você da brincadeira O que cê tá chegando era bem nem tocar Mas o peste só toca no tal Visa na pulô, visa na pulô Visa na pulô e não atrasa o meu amor Visa na pulô, visa na pulô Visa na pulô e não atrasa o meu amor Será que isso é nunca melhor? Eu posso até jurar que nunca me forró melhor E até minha voz já foi lá no meu vovô Bora ver aí o pra te dar essa cor Pisa na cor, pisa na cor Pisa na cor, não atrate meu amor Pisa na cor, pisa na cor Pisa na cor, não atrate meu amor Eu vi que nós que nem tinham 13 anos Pisa na cor, pisa na cor, não atrate meu amor Pisa na cor, pisa na cor, não atrate meu amor Será que isso é nunca melhor? Eu posso até jurar que nunca me forró melhor Até minha voz já foi lá no meu vovô Bora ver aí o pra te dar essa cor Pisa, 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 pisa na cor Pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor Pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor A gente chegou lá no seu valência Da boca, da boca, da boca, eu quero o que eu sei Pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor Pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor, pisa na cor Música 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 Barra de coração, que eu morro de amor, com o maior prazer.